e eu não vou dar cover em porra nenhuma vou jogar meu jogo lobo solitário Beleza lobo solitário Beleza tranquilo também somos dois então parceiro quando precisar de mim não me fala não tá ligado vou ficar te ignorando mano ali é emulador Jonathan ele ficou pulando na minha frente mano é porque é a primeira do dia mano não tem como clicar falando sério dá para clicar e tem um psicopata do nosso time correndo com a faca na mão o viado de redglitch eu vou comer sua família carinha e acredita não sai daí o comunista safado o maluco tá achando que é o homem-aranha para ficar o boiola fica me travando mano onde eu vou esse almeida tá indo junto velho e eu ganhei aqui né E aí e eu não acho ninguém tá ligado eu matei o cara vai ser eu mato cara morri pô tô ruxando ruxando em ranqueada é outro nível e também passeio aqui também ruxadeira sai daí de cima seu filho do maquinha só mata de restinho né seu lixo seu lixo de skin zoada e daqui a pouco eu pego tu skin também mano esse cara de LK mano usa LK na sua mãe mano porque eu vou acabar com a vida dela vou comer os ossos dela né pode estar morta pode fazer mas eu vou comer porque eu sou carnívoro eu sou carnívorista porque eu vou pegar sua mãe você é doida mano você é doida doida para caralho doida de pedra doida de pedra mano os cara atacou e vi mano vai se ferrar mano na moral mano ali morri matei três morri quatro não escorrega escorrega pode escorregar escorrega bastante vai escorrega porque eu vou matar sua família ai morri pelo menos sei lá ai não dá tempo de fazer 180 mano tá com a bazuca na cara do cara o cara não morre calma filha nós tá ganhando não mesmo assim cara olha aqui que eu nem fiz que eu isso nem aqui o eu vou comer sua família mano eu vou desmutar eu vou comer sua família mano eu vou desmutar eu vou comer sua família não tem que parar não como é que chega os caras da outra equipe mano ah não mano tô passando mal gente não fala comigo não fala comigo não aqui mano aqui mano sai sai ah cala a boca preta tchau 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 vai a bagulha E aí eu disparou screen pra propaganda e digam kurak e pra gente se naga a sua merda no brasil e blastok vêu pra nenhuma de copa que tem que ter sua família mas mesmo a mãe tal eu vou comer seus ossos não diga que como eu não vou aprender agora eu vou comer razão eu vou mudar a fila para lá suficiente eu vou comer seus ossos não diga que como eu só tipo a coisa imagina é o milho Eu não tô entendendo você Eu não tô entendendo você Eu vou comer seus rossos Então, eu tô parando E na sua casa, Janta Eu não tô em condição, sabe? Vem cá, vem Matei cedo, não tô passando nada Para de rir, mano Tô ficando muito triste Matei 11 Vou chamar o Dark Que fez alguma coisa na vida dele, pelo menos Ai, quase morri agora Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau